Hoje a movimentação é forte aqui para os lados de Bagé. No Parque da Rural tem prova de doma valendo um carro zero quilômetro. E à noite o remate Redomão na Lagoa. Um evento comercial que foge totalmente o convencional. O clima é de descontração. São realizadas brincadeiras, sorteios e muitas surpresas. Queria deixar o convite para hoje, às 9 horas, quem puder estar aqui presente no Redomão da Lagoa. É um grande evento, todos os anos a gente faz muitas brincadeiras. Mas eu gostaria de lembrar a todos que as brincadeiras e as premiações é para quem está no recinto. Então deixa o convite. Venha aqui na Rural de Bagé hoje, nesse sábado. Vamos fazer um grande evento, um grande remate. Conto com a presença de vocês. Conto com a presença de vocês. Conto com a presença de vocês. Obrigado.